E aí pessoal, vamos falar desse filme que ele é bem diferente, é um thriller psicológico, eu achei que talvez eu não fosse gostar e eu tava um pouco certa, vamos dizer assim, porque tem alguns filmes que são thrillers psicológicos que eu adoro, mas tem uns, e aí esse aqui ele fala de bruxas, ele é do Dario Argento, que eu já tô por aqui com ele, porque ele fez uns filmes bem em viagem mesmo, né, que nem aquele óculos escuro, então eu fiquei com um pouco de receio, né, mas a trama segue a Verônica, que vai para um retiro de cura com uma jovem enfermeira, e a gente vê assim que ela trata essa jovem enfermeira muito mal, e é uma atriz assim super arrogante, tu não entende muito bem, e ela fez ali uma mastectomia, então ela tá cheia de curativos e ela tá sofrendo bastante. E aí, uma vez lá, ela descobre que o processo de cura abre questões da sua própria existência, então acontece várias coisas sobrenaturais que tu não tem noção, assim, se tá acontecendo mesmo, ou se ela tá sonhando, mas dá um quesinho assim que ela foi uma bruxa na outra encarnação, e aí aparece como se fosse o passado, umas coisas bem loucas, assim. Não achei thriller psicológico, não é nenhum Midsommar, sabe, não é. E eu gostei que tem o ator aquele, o Malcolm McDowell, que é o do Laranja Mecânica, do Halloween, então do Halloween do Rob Zumbi, né. Então eu gostei porque tem ele, e ele faz justamente um vilão ali, e quando a gente tem uma noção do que aconteceu com a Verônica, a gente entende um pouquinho o porquê desse jeito dela. Só que o filme, ele peca em algumas questões, porque o thriller psicológico normalmente já é bem arrastado, só que esse filme, ele meio que se passou demais, né, nesse arrastamento. Ele é muito, muito arrastado, só começa a acontecer as coisas mesmo lá pro final, então não é grandes coisas, sabe. E também eu achei interessante, que eu vi que ninguém comentou isso nos vídeos, é que na cena final, quando ela aparece como uma menina, é uma nítida, indireta ali, que ela era uma lolita. Total. Porque ela tava com as trancinhas da lolita, o batom borrado vermelho da lolita e uma roupinha de menininha. Então, isso eu achei bem legal, assim, foi uma pegada bem cult ali, que só quem conhece, quem sabe a história da lolita, entendeu. Então eu achei isso bem intriga, a única coisa que eu posso salvar do filme. Tchau, tchau. Tchau.